Onde chegaram os cílios lá, eles deram um vazamento muito grande lá na captação, na adutora que vem aqui. Então, eu aguentei fazer uma coisa de urgência, mas a gente não precisou, assim, desligar a água na cidade, né? Foi a água, a rede, só que com isso, com o gás que a gente termina de fazer a manutenção, foi até ligeira também, porque o reservatório não abaixou tanto, chegou a uns 40% o nível, né? Porque a gente está com as bombas muito boas lá, está conseguindo manter o nível sempre cheio, né? Acontece esse problema de água porque é por causa do período chuvoso que teve, que está tendo. Então, o chuvoso sempre muda a cor da água também, do rio em todo lugar. Mas não vai mudar a qualidade nossa, né? Então, a gente sempre faz análise das águas, né? Temos análise das quinzenais, duas vezes no mês, tem uma semestral que fazemos duas vezes no ano, que é da semestral, é lá todo o córrego, da casa do rio, que é feito de químico e tudo. A cor da água, assim, muda lá. Apesar que ainda tem um filtro aqui em cima, que ainda passa no filtro, mas ainda não é 100%. A cor da água vai continuar, mas não vai mudar a qualidade da água, né? Então, por isso que a gente vê isso que acontece, assim, Bom, sempre tem o pessoal que usa essa água direta, né? Pelo chuvoso, tomar mais precaução, né? Para o uso, assim, também, porque às vezes quando tem uma água direta lá, a gente vê as mulheres que ficam mais bravas, né? Que chegam na máquina de lavar, essas coisas diretas da rua. Então, a gente tem que tomar mais precaução, porque não adianta. Ninguém faz milagre nessa hora, né? Mas, o que eu falo, talvez se for preocupado com a água de beber, essas coisas, a qualidade da água não muda, né? Só mudou a cor. E a gente precisou fazer essa manutenção, onde que faz? Quando abaixa o nível reservatório, aí fica mais fraco em alguns pontos, quando nas redes também, vai acumulando essa sujeira um pouquinho também, em alguns pontos, e aí altera essa cor quando fica fraco. Tanto que a gente faz, hoje já corremos, já fizemos isso aí, essa mídia de solda ontem, foi rápido, aí o nível. Quando enche o reservatório, hoje já corremos a cidade, tem uns pontos que a gente tem que abrir os registros, né? Para limpeza nas redes. Então, já fizemos algumas casas, assim, que eu vi que tinha, que foi postor, que o pessoal conhecia, já fomos na rua, conferindo as torneiras, a água já voltou ao normal de uma vez. Já está limpo, porque hoje está sempre cheio. O importante é a gente deixar claro também para a nossa sociedade, como você falou, o importante é que a coloração sofreu uma alteração, mas a qualidade da água de autogastas continua a mesma. A mesma, a qualidade sempre é a mesma, a nossa é muito boa, os pessoal me falam muito dessa qualidade nossa da água, né? E eu falei, a vigilância não deixa nós também sossegados, não. Isso cobre bastante também, nós aqui. E a gente está aqui para responder, pessoal que não conhece, né? Vamos dizer, eu mesmo, quando comecei a estar no departamento, eu vi assim, até assustei, né? Então, na água, assim, assim, água, do jeito que estava, senta lá. A gente precisa aumentar mesmo e tomar mais cuidado também, porque, se ver o ano passado, nós não tivemos falta de água, né? Nós corrigimos, estamos corrigindo as bombas. Então, hoje nós temos projetos, já está, já, já para o termo pronto, nós estamos querendo fazer a estação, para uma nova barragem, que precisamos fazer, sim, só uma proteção na antiga nossa, que estava tendo muito vazamento, infiltração saindo, estava perdendo muita água, então, abaixando o nível, não estava conseguindo as bombas trabalhar. Hoje nós temos umas bombas, duas bombas lá, e conseguimos fazer uma mudança, uma troca com ela, para não ter problema. Ano passado já, meu, não teve essa falta de água na seca. E o negócio, ah, choveu mais cedo. Não, foi muito crítico o ano passado. Nós que não sentimos, porque nós conseguimos fazer uma barragem para represar a água para nós. Então, como nós fizemos isso aí, tem um projeto, a barragem, nós vamos tentar dar entrada para a estação para esse ano ainda, para a construção, e de lá que nós começamos. Nós vamos começar, quer melhorar a água da cidade? É a mesma coisa que sempre eu falo aqui para a gente aqui. A gente quer fazer uma casa e não é começar da cobertura, tem que começar de baixo. Então, hoje nós estamos começando a melhorar lá a captação, e para trazer a água aqui para a melhor qualidade para nós, para tentar fazer a limpeza e deixar lá para uma proteção boa, para melhorar para a cidade. O importante também é a gente sempre deixar claro, quando a gente fala nesse quesito de água, é sobre o consumo consciente dos munícipes de alto gás. Sim, eu acho que o pessoal muito abusa. Mas, às vezes, quando a gente vai conversar, o pessoal tem uns que critica demais, que acha que paga, né? E só porque paga e pode gastar o que quiser. Então, a gente tem que saber o consumo também, o uso dela, né? E aproveitar também, embora, esse mês agora, já estamos fazendo as compras, já foi aprovado, nós temos o hidrômetro para chegar, que é a cidade nossa, tem muita ligação, e nós não estamos 100% hidrômetro. Então, tem muitas pessoas, né? Casas que não têm hidrômetro e nós vamos começar a colocar. É bom vocês terem consciência, porque depois, quando eu colocar um hidrômetro, a fatura vai mudar, certo? Então, aí vai começar a pagar. Então, já se acostumar, aproveitar agora aqui, né? Que já no mês que vem, não começar a pôr esses hidrômetros nas residências. E, claro, qualquer dúvida, pode estar procurando o DAE aqui, que estão prontos para atender a nossa sociedade. Sim, sim. Eu vejo, quando eu vejo um pessoal, assim, falando, coloco, eu já entro em contato direto, eu procuro, assim, para ver o que aconteceu, né? E para a gente tentar resolver isso aí, porque a gente está aqui para atender vocês, atender a população e melhorar a qualidade da água e, né, para a nossa cidade.